Boa noite a todos, me chamo Gilmara, estou aqui para apresentar para vocês o trabalho que elaboramos ao longo desses meses, cujo título é Oportunidade e Desafios Inovadores para a Formação de Profissionais no Sistema EAD, de autoria de Gilmara, que sou eu, Henrique Zagonel, Leonardo de Souza, os orientadores, a professora Cristiane Coimbra, o professor Patrick Rodrigues e as monitoras Vanessa Souza e Valquíria Fernanda. Pode passar. Dando início aqui à nossa introdução, temos a questão da educação à distância e das ferramentas tecnológicas. A educação à distância no Brasil, ela é regulamentada pelo decreto 9.057 de 2017, que estabelece que tanto a educação básica quanto à educação superior, ela pode ofertar a modalidade de ensino à distância e fica a critério das autoridades educacionais aderir ou não a este método. A educação à distância, ela sempre esteve ligada à ferramenta tecnológica da época, assim como os jornais, televisão, revista. Eu, pelo menos, me recordo no passado de, no programa de televisão, ter um programa chamado Telecurso, Telecurso 2000, em que eram ofertadas disciplinas tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Existiam também conteúdos que eram enviados através do correio, com materiais acadêmicos para estudar, fita, cassete. Esse era o recurso da época. Porém, hoje, nós temos o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que nos oferece ferramentas diversas e multimídias também para que esses discentes, futuros profissionais, eles podem estar utilizando essas ferramentas para realizarem suas tarefas educacionais. Pode passar. Ah, não, perdão, pode permanecer aqui. Não, volta, volta, desculpa. Como desafio, nós estamos, como os desafios em relação ao ensino à distância, nós temos a questão das desigualdades sociais, de não ter também recursos tecnológicos e nenhum local saudável para que esses alunos possam estudar. Em contrapartida, nós temos a questão da flexibilidade de horário, de conciliar com a rotina, a questão também da relação custo-benefício, em que esses discentes podem estar tendo uma economia na questão do deslocamento até a instituição, em relação também a estar economizando com a questão da alimentação e algumas questões também podem economizar no valor da mensalidade, que acaba sendo um pouco inferior quando comparamos com o ensino presencial. Pode passar, por favor. O objetivo do nosso trabalho é analisar os desafios e benefícios na percepção dos discentes EAD. Próximo. A metodologia do nosso trabalho foi baseada em pesquisas no Google acadêmico, através de revisões bibliográficas, onde foram selecionados artigos em língua portuguesa, selecionamos os últimos cinco anos que foram compreendidos entre o ano de 2018 e 2023, no qual foram selecionados 11 artigos, excluídos seis, e utilizamos cinco para a elaboração do trabalho em que questão? como resultado de discussão, temos aqui algumas questões relacionadas ao acesso aos conteúdos e localização diversa. O ensino à distância tem como público-alvo as pessoas que trabalham e ou estão longe dos grandes centros urbanos, mas isso não impede que elas não estejam dispostas a superar esses desafios frente aos avanços tecnológicos que vêm ocorrendo atualmente. E assim elas se beneficiam das questões de poder estar acessando os conteúdos acadêmicos de diversos locais das áreas geográficas mediante o uso de plataformas digitais, com o uso de internet e assim alcançar o tão sonhado diploma. Próximo. Para concluir nosso trabalho, temos aqui também uma questão relacionada ao mercado de trabalho e habilidades. Ou seja, o mercado de trabalho e a sociedade global, ela exige dos discentes, dos futuros profissionais, habilidades diversas em que eles possam saber fazer, saber se adaptar aos diversas formas de desenvolvimento. No ensino à distância, nós, através do uso da plataforma do AVA, que oferece diversas ferramentas e mídias diversas, esses futuros profissionais, eles estão aptos não somente a atender, a cumprir quais as suas atividades acadêmicas, mas também eles estão sendo capacitados profissionalmente para serem competitivos no mercado de trabalho. No ensino à distância, existem as dificuldades, os desafios? Existem. Porém, acreditamos que com o avanço da tecnologia, esses desafios, eles tendem a diminuir. E devemos prevalecer, devemos sempre ter a visão dos benefícios, das oportunidades que essa metodologia de ensino pode nos ofertar. Pois, como oportunidade, nós temos a questão de poder ter, fazer a gestão do nosso tempo, de ter um custo, uma relação custo-benefício favorável, e de poder ter a autonomia de decidir quando, onde e como estudar. Próximo, por favor. Essas foram as nossas seis referências que utilizamos para a elaboração do nosso trabalho. Pode seguir. E queremos aqui fazer os agradecimentos, primeiramente, a Deus, por nos ter dado garra para chegarmos até aqui, aos nossos familiares que nos apoiaram, aos nossos professores, Patrick e Cristiane, nossas monitoras, Vanessa e Valquíria, aos nossos colegas de turma, que, assim como a Fernanda mesmo disse, essa turma não teve igual, foi um apoiando o outro até o momento, a gente está aqui, um segurando a mão do outro, foi uma turma exemplar, né? E, assim, todos os ensinamentos que nós tivemos aqui, todo apoio necessário, e também aos idealizadores do programa que nos receberam e que permitiram que nós pudéssemos chegar aqui, até o momento, para apresentar esse trabalho. Foi todo um processo de, não somente dos encontros, mas também de todo o conteúdo que foi ofertado, todas as lives, todos os depoimentos que nós recebemos, dos participantes. Então, assim, quando a gente chega nesse momento, a gente começa a olhar para trás e ver toda a trajetória. Eu assisti, né? Na última apresentação do Simpix, no último simpósio, eu era ouvinte, eu estava aqui e, assim, foi todo um processo e a gente conseguiu, né? De uma certa forma, estamos aqui. Pode passar? Ao final, nós temos aqui os nossos contatos, caso queiram fazer alguma pergunta, saber como nós elaboramos o projeto, e estamos à disposição de todos. Eu agradeço aqui a todos os presentes e muito obrigada.